É qualquer hilt também? Fazer live? Eu estou de combate experiente, por isso que está dando certo. Eu estou de combate em duas horas da manhã, cara. Aí é corujas. Tá aparecendo aí. Você joga no mouse de teclado, né, Hatch? Isso. Você está com o celular do lado aí? Estou o quê? Está com o celular do lado aí, só para abrir no YouTube? Estou sim. É que ele não está no grupo. Você está no grupo? Hilton? Estou não. Hilton o quê? Higa. H-I-G-A. Hilton. 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 agora apareceu de volta não é para o x deixar mesmo de segundo plano agora eu vou lhe dizer exatamente o que foi porque tem uma configuração que tem que fazer não sei se tu tá ligado né lá em configurações aqui ah vamos lá vai lá na página inicial do teu PS5 é só apertar no botãozinho 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 é só embody sindочь então eu estava飛ando voce eles prometeu até o máximo comigo ligado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto